Olá, Rafael. Tudo bom, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Prazer, muito perante, recebeu novamente no nosso programa Mês de Pimado. Já deu certo. Já deu certo. Como é que tá, Rafael? Como é que tá o sucesso? Como é que tá aí? Música nova só vai ser lançada hoje. Música nova não vai ser lançada hoje. Música nova não vai ser lançada hoje. Vamos louvar a Deus. Com certeza. Eu tenho tempo tudo na minha vida. Legal, que beleza. Que ótimo. Vamos sentar? Vamos, com certeza. Rafael Alves e no programa Mesa de Marçal do São DJ. Música Eu encontrei O caminho daquele que me tem O caminho daquele que me chamava a fé estar. O caminho da minha fé estar. Faça Teto aberto. Para nos receber Onde está você Que não recebeu a luz Que não ouviu Jesus Que não se arruinem com o rio Que não se arruinem com o rio É que o Senhor seja a semente E sem isso amei Onde o fruto é o amor E desligo As marcas do passado E perigo nessa estrada Salvo o nosso Senhor E o poder E transformar em você É só deixar-nos comender Que o amor nos regalou E salvador Nosso Senhor O que é a luz E o poder Nosso Senhor Nosso Senhor O que é o amor nos regalou